O pássaro é o famoso pica-pau, mas o danado não deixou filmar ele não, aí gente, como é que é aqui no sertão, sertão querido, sertão de cabra macho, cabra trabalhador, o canto da rolinha, o chique-chique, os bodes pastando, é muito bacana, isso é sertão, isso é nordeste, avez pra ver, vai, vai, vai ver essa coisa, isso é esto, é rico, e isso é pior, acho que Deus, seu efeito, não chinese, ele foiимо definido nada, acho que é fácil na hora, é But CNN, então mulheres, a vida no sertão é assim, a gente cria os bodinhos, de manhãzinha solta eles vão se alimentar e o clima tá gostoso, dia hoje tá frio, tá da hora e aí paisagem bonita bom gente, se inscreve no canal e dá o like não esquece